Vagos abraço ao rio e o mar, em plena beira litoral. Um concelho onde os sabores da ria, do mar e da terra se misturam e dão origem a uma gastronomia genuína que as confrades da confraria gastronómica As Sainhas lutam por divulgar e dignificar. As Sainhas refletem a astúcia utilizada pelo povo na utilização dos parcos recursos de outrora. Em tempos não muito longínquos, a pouca informação alimentar obrigava a utilização de todas as partes do animal de forma a que nada se perdesse. As Sainhas são, da parte do porco, a membrana que liga os intestinos e que sudura aos intestinos que antigamente eram as mulheres que faziam, que era tirar o mundo das tripas. Mas tinha que haver muito cuidado, porque isto, para não romper a tripa, e era retirado e era muito bem lavado no final da operação, de retirar todo, que era uma operação delicada, era feita pelas mulheres e que retirava toda a gordura que envolvia os intestinos do porco. Depois de bem lavadas, como estão a ver, estamos a fazer, elas eram cortadas, o rodanho tem este aspecto, parece um folho, e elas eram cortadas, nomeadamente enviosadas, para no final, quando estivessem feitas, elas fazem uma espécie de um folho, de uma sainha, daí aqui chamaram-se de sainha. Este é um produto que tem vários nomes ao longo de Portugal, nós aqui damos este nome das sainhas. Portanto, há quem o corte grande, para as sainhas ficarem grandes, há quem o corte mais pequeno, a fazer tipo petisco, para servir de entradas. Atualmente isto é bastante, depois da nossa ação, haver muitos restaurantes que passaram a ter sainhas, e assim, nesse formato mais pequeno, para servir de entradas nos restaurantes, nomeadamente nos restaurantes mais típicos e que pretendem dinamizar a comida tradicional. Também, mesmo sem ser na comida tradicional, em restaurantes que nós já temos visto, nomeadamente em Aveiro, que não é só comida tradicional, tem um empratamento e uma maneira diferente de ser apresentada, que também é cativante e eu sei que já várias pessoas me têm dito que vão a terminar restaurantes, precisamente, para comer essas sainhas, porque elas ficam bastante crocantes e apetitosas, mais apetitosas do que estas que são, que são grandes. É um trabalho moroso, porque tem que ser feito com alguma delicadeza, que é para não quebrar os folhos, para termos sempre este formato. Daí, numa das nossas usanças, que nós costumamos, quando entornizamos os novos membros e as novas confratos, termos, no juramento, as pessoas terem que ter muito cuidado a usar as sainhas, a comer as sainhas e a terem um especial cuidado com as sainhas. Para não as romperes. Para elas não ficarem rotas, exatamente. Normalmente, as pessoas acham que as sainhas são caras, mas se nós atendermos a que 10 kg de sainhas, e vocês vão ver, toda esta gordura vai desaparecer, vai a fringir e vai desaparecer. E, como é um processo moroso, desde a lavagem até à confecção, é a cerca de 3 horas que está uma pessoa de volta a tratar deste produto, para elas ficarem minimamente agradáveis. É como uma costureira, põe o tecido à moda, põe a sainha, põe o redanho, o nome técnico é o redanho. Ora, como é que surgiu a confraria? A confraria, quando começaram a aparecer os festivais gastronómicos, um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, estávamos na vagueira, em que havia comida típica, e lembrámos-nos de formar uma confraria. Como normalmente a cozinha é feita pela mulher, e as confrarias eram só domas, nós lembrámos-nos porquê, porque é que nós não vamos, já que é tradicional, e tradicionalmente era a mulher que fazia este trabalho, porque é que nós avançamos com uma atividade deste género, uma associação, em que possamos mostrar o trabalho que a mulher fazia na nossa terra, além de ajudar o marido no campo, porque o trabalho do campo estava destinado ao homem e à mulher, e o trabalho de casa, nomeadamente a cozinha, era essencialmente feito pelas mulheres. Então, nesse sentido, avançarmos, porque vamos avançar com uma confraria no feminino. Depois, o que é tradicional à população vaguense e da região, era o porco, o produto que alimentava a população, uma população humilde, bastante trabalhadora, e que, portanto, resolvemos fazer a confraria como homenagem à... que era a mulher vaguense, que tinha um duplo trabalho, trabalhava no campo ao lado do homem e tomava conta da casa dos filhos, e o porco, pois, a parte do porco, nós nos lembrámos de promover, foi, efetivamente, as sainhas, uma vez que... por duas razões. Primeiro, porque nós, logo de início, definimos que seríamos uma confraria no feminino, e o trocadilho de sainhas com as vestes femininas ficava interessante e apelativo. Por outro lado, as sainhas, elas eram utilizadas... O porco tem muito pouco... só um porco tem muito pouco redanho, portanto, elas eram utilizadas nos presentes que se ofereciam ao parco, que se ofereciam ao professor, que se ofereciam ao médico, que se ofereciam ao farmacêutico, e as pessoas em casa não comiam as sainhas. Era um luxo. Felizmente, a situação alterou-se e nós temos a possibilidade hoje de comer sainhas. E, numa homenagem também aos nossos tempos, de qual todas as fundadoras faziam parte, nos lembrávamos de que esta era uma delícia que nós não conseguíamos provar, porque ela era oferecida em compensação dos serviços prestados por essas pessoas. E achámos interessante, então, vamos lá, fica a chamar-se a confraria das sainhas. Com a nossa atividade e a nossa associação e a nossa dinâmica conseguimos espalhar e captar a atenção das pessoas para uma coisa que é tão simples, que são as entranhas do porco. Porque aqui nós utilizávamos, a nossa população utilizava o porco até às entranhas, é o que nós costumamos dizer. E cá estão elas aqui. Comia-se tudo porque nada era estragado, tudo era reaproveitado. É função da nossa confraria, foi esse o objetivo, é perceber como é que vivia a nossa população para que os nossos vindouros percebam, saibam o lugar deles, o lugar que ocupam na sociedade. É evidente que isto tem que ser comido com conta, peso e medida. É só em festas, só em situações de festivais, só em situações pontuais. Inicialmente era difícil de encontrar o redanho, agora não. Portanto, localmente, o comércio local já começou a pôr no mercado este tipo de produto. Nas feiras, nos restaurantes, em todos os eventos gastronómicos que nós, que se preocupa em fazer com coisas tradicionais, aparecem as sainhas. Foi uma boa aposta porque, de uma coisa tão simples, conseguimos promover uma tradição, uma cultura e chamar a atenção para que não é pelo facto das coisas serem humildes que elas não têm valor. Que é nas coisas humildes e nas coisas simples que nós conseguimos transformar e que nós conseguimos dar o salto para outras situações. A confraria gastronómica surgiu mesmo com esse intuito de manter viva uma tradição. A tradição das sainhas, isto quer enaltecer as mulheres, por isso também o nome da confraria, Sainhas, uma referência a nós mulheres, que no antigamento, há alguns anos atrás, quando os bens eram escassos, se recorria a tudo e muito à imaginação para podermos produzir o sustento para alimentar a família. Foi nesse sentido que surgiu a confraria, é nesse sentido que se quer manter e também dando vida a uma tradição e a um produto que estava quase morto, que eram as sainhas, os regiões da tripa, os torresmos, como queiram chamar em vários sítios, que nós fazemos aqui de forma a que sejam realmente semelhantes a sainhas e realmente manter esta tradição viva que estava quase a morrer. Um produto que normalmente as pessoas gostam, de uma forma generalizada gostam. E que tem um sabor muito típico, muito característico. E assim as sainhas estão prontas a ir para a caldeira. Este é um produto que se faz só com água. O único ingrediente que nós colocamos é um bocadinho de água, para elas não pegarem de início. E a técnica é que elas sejam feitas com muito carinho, muita sensibilidade e muito lentamente. Porque a grande diferença que nós notamos, e que por acaso, eu não sabia porque é que, lá está, nós temos vindo a investigar e vindo a aprender e é fazendo o que nós aprendemos. E uma das coisas, porque razão é que as sainhas umas vezes ficavam, nas nossas mãos ficavam sempre apetitosas e por vezes vamos ao restaurante e elas não parecem borracha. Está na técnica de ias fazer, quanto mais lentamente a sainha for feita, mais aguenta e mais saborosa fica. E portanto, para 10 kg isto é, provavelmente, tudo medido à mão. Assim como toda a comida é. O difícil da comida e das receitas tradicionais é que tudo é, nada é medido nem é pesado. Portanto, é tudo feito a olho e só a experiência é que consegue resolver esta situação. Por acaso, nós temos agora andado a tentar passar para escrito, tentar pesar, tentar medir para elucidar as pessoas, porque já não vêem, nós ainda vimos as nossas avós e as nossas mães a fazerem isto, mas atualmente, quem quiser fazer isto, já não tem como aprender. E então, nós estamos a passar para registro escrito, as pesagens e as medidas para se poder perpetuar no tempo, se não... Eu tive sorte, tive uma boa professora. Esta senhora é engraçada. Está aqui, está agora. E agora, lá está, é a paciência e a... Umas duas horitas. É, umas duas horas. Daqui a cerca de hora e meia, elas passam desta fase branca, de largar em água, e quando largam toda a gordura, depois é que elas começam a trigir. E o difícil é perceber, como isto não tem tempos, é perceber qual é o ponto exato em que elas estão, para ficarem estaladiças, nem ficarem moles, nem muito duras. Nós costumamos dizer, elas já estão a conversar umas com as outras. É, quando elas... Começam estalário. Diziam as nossas mães e as nossas avós. Já estão a falar. Quando elas falarem umas com as outras, filha, isto está pronto. Isto é, quando elas estão... Outras dizem, quando parecer papel, que estiver papel, mas mais recente, não é? Porque nessa altura elas não tinham papel. Fazemos também o nosso capítulo, que é o nosso aniversário, a festa do nosso aniversário, coincido mais ou menos por a altura de 10 de março, 8 de março, porque nós fizemos, como éramos todas mulheres, resolvemos também fazer a nossa apresentação pública no Dia da Mulher. Não no sentido que, provavelmente, agora as pessoas atribuem a uma certa liberdade, é precisamente a nossa ação, é tornar consciente e chamar a atenção das pessoas de que, para chegarmos aos dias de hoje e para chegarmos a ter, a poder ter a liberdade que temos hoje, bastantes pessoas sofreram, passaram muitos sacrifícios para nós hoje estarmos com a liberdade que temos e com a possibilidade de a mulher, ainda muito, é que ainda muito está por fazer, mas de se poder libertar e de poder atuar na sociedade lado a lado com o homem. Não com cotas, não por obrigação, mas por merecimento. Isto verdadeiramente, o que estivemos ali a fazer, pode-se fazer assim mais simplesmente porque hoje em dia o reganho vem dos talhos praticamente limpo, porque isto era feito nas levadas no rio. Íamos às levadas. As mulheres pegaram, era o trabalho delas, era limpar isto, lavar isto bem esfregadinho, nos rios. Nos rios, nas levadas, nos ribeiros. Isto depois ia integrar um prato muito característico e tradicional, que era o sarragulha. Era uma ou duas em cada prato porque o redanho que existia, como eu disse há pouco, era muito pouco. Em cada porco tinha um ou dois, duas tripas daquelas tiras, não tinha mais. Duas tiras. Era quando matavam um porco. Era uma sarinha. Era, dava-se o presente, que era o sangue, que nós também fazemos, que era o sangue, o fígado e as sainhas. Ah, ainda tinha outra coisa, que era a passarinha. Era a passarinha. A passarinha, que era o vaso. Que era o vaso do porco. Do porco. Portanto, os presentes eram assim. É as pessoas quando vêem as sainhas dizerem, ai que maravilha, eu vou-me consolar de comer, que eu nunca, eu só as dava e não as provava, que a minha mãe nunca me deixava comer as sainhas e levam-as às dúzias para casa para fazer uma espécie de catarse dos seus tempos de criança. Atualmente, as pessoas, e ainda bem que não é assim, pois nós também não pretendemos voltar a essa situação. Pretendemos, é a única e simplesmente, alertar para ela, para perceber quem somos. O que é certo é que as sainhas já se vêem em todo o ano. Nas feiras, aliás, acho que o fornecedor aqui de um talho, que é nosso confrado de honra, nos perguntaram o que é que se passava em vagos para virem tantos quilos de sainhas, sempre para vagos. Elas já estão a começar a ficar com o formato dos folhos. Ainda está branca, mas aqui tem os folhinhos a serem formados. Há quem lhes chame turrismos, há quem lhes chame ruições, nós aqui chamamos de sainhas. Nós, além das sainhas, costumamos promover também, que era outra dos produtos tradicionais, aqui um pão. Havia muitas padeiras, porque aqui localmente há muitos cursos de água e, portanto, há muitas asanhas e moinhos. Há muitos pratos que nós promovemos, porque nós não promovemos só as sainhas, promovemos todos os pratos tradicionais, que nós promovemos, nomeadamente o pão de trigo, a broa, o pão de cornos e a broa mimosa, em que fazemos a distinção entre o pão do dia a dia e o pão das alturas festivas, onde se encolvava o pão de cornos e a broa mimosa em alturas de festa, que era quando as pessoas comiam melhor, e o pão tradicional, o pão azedo e a broa, que até era a broa, que era o pão dos pobres, que era aquela que havia nas mesas da maior parte das famílias. Nós temos a nossa insígnia, que é uma caldeira com os de regiões. Agora, a capa foi baseada na Tricana de Vagos. Foi o grupo etnográfico, o rei folclórico de Santo António, com a ajuda deles que nós conseguimos chegar à capa. Portanto, é a capa da Tricana Vagense. Não é bem porque nós não somos um grupo etnográfico, portanto é baseada na capa da Tricana Vagense. O chapéu é um chapéu tipo homem, para homenagear também o homem que trabalhava lado a lado com a mulher. Portanto, está tudo ligado à nossa terra, às nossas gentes e à nossa cultura. Com o pico, eu estou a picar as bolhas de ar, que começam a fazer assim aqui, para evitar que elas explodam na nossa cara. Vamos lá, a fazê-las. Elas já estão a ficar um bocadinho leirinhas, com as sainhas todas, aos folhinhas. Já não falta muito que elas comecem a conversar. Isto realmente é interessante porque quem está lá fora e que gosta de chegar à reforma e vir para a terra natal, é uma maneira de se manterem ocupados, uma maneira de se manterem envolvidos na sociedade, e há alguma coisa útil para não estarem só agarrados às terras. Muitos vêm para cá e trabalham nas terras. Tenho conhecido muito boa gente por todo o país. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem que haver gosto para fazer isto, por vezes, especialmente quando está muito calor, custa. De inverno sabe bem, mas quando está muito calor, custa mais já. Já estão temperadinhas com louro, com alho, que assim a ficarem loirinhas. Eu ainda as deixava estar mais um bocadinho. Tinha-se de agora empancar umas nas outras. Eu não quero é que elas comecem a queimar. Porque as mais pequenas já estão. Já estão a estourar. É o que nós dizemos, já estão a cantar e falar umas com as outras. Para nós, elas já estão boas, já se podem tirar. Já vou deslicar. Eu fiz aqui uma caminha de loiro, para as pôr a escorrerem. E apanharem o sabor do loiro. Foram duas horas. Foram duas horas que estiveram aqui. E agora ficou esta banha toda. Grande parte da gordura fica aqui. E aqui estão as famosas sainhas. Deixam-se escorrer um bocadinho. Sempre em cima de uma caminha de loiro, para elas ficarem. O loiro tira-lhe um pouco o sabor, a gordura, absorve. A gordura delas. O objetivo do loiro é, além do gosto, absorve um pouco a gordura. Elas cheiram bem. Eu fui lá fora agora e as pessoas perguntavam o que é que estávamos a fazer. Verdadeiramente elas nos cheiram na cozinha. É fora. Cheiram é por aí fora. Isto quando é nas mostras e nos festivais, é um chamaril. Quando nós estamos a fazer, as pessoas veem ao longe e veem ao cheiro, veem no sentido do cheiro. Isto agora com o pão quentinho, que está a sair do forno, fica uma delícia. Quando vierem a Vagos, além de virem visitar uma terra linda, com bastantes encantos, têm mais este, é comer as sainhas. Se quiserem dirigir-se à nossa confraria, faz favor, dirigem-se. Se não, há restaurantes locais que também têm este petisco à venda. As sainhas da nossa terra, ai como manda a tradição. Nós temos diversas confrarias no Conselho, entre os quais a confraria das sainhas. Elas são um referencial quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista gastronómico, e por isso torna-as um chamaril do ponto de vista turístico. Portanto, estas confrarias, e esta em particular, o que pretende é dar a conhecer e divulgar e preservar o património cultural e gastronómico do Conselho de Vagos. Temos trabalhado muito em conjunto para que isso aconteça, desde o lançamento de livros, desde atividades culturais, atividades gastronómicas, são sempre nossas parceiras nas mais diversas atividades. Quando queremos dar a conhecer o Conselho de Vagos, recorremos às nossas confrarias, e em particular à confraria das sainhas, que tem, ao longo dos anos, desde que foi criada até hoje, tem tido um papel muitíssimo importante no desenvolvimento daquilo que são as nossas mais valias do ponto de vista turístico e do ponto de vista cultural, muito com base naquilo que é a gastronomia. O que queremos, usando aqui uma expressão bem portuguesa, é ver se é uma ajuda, as sainhas são uma ajuda de tentarmos apanhar os turistas pelo estômago. Temos neste momento 54 membros efetivos, confrados, e temos também os nossos confrados de honra e os confrados de mérito. Como confrados efetivas, somos apenas mulheres. Como nós falámos, e sendo uma confraria que foi constituída no dia da mulher, perto do dia da mulher, e quero enaltecer a mulher, realmente só aceitamos como confrados efetivas mulheres. 54 neste momento. A CIDADE NO BRASIL O E aí O E aí O E aí Tchau, tchau.